Gente, eu não tenho vergonha na cara De furar de novo a orelha aqui, ó Esse aqui que tapou e o daqui de cima Queria um dia desse A pessoa não teve vergonha na cara mesmo Eita, desgraça, toma de cima da Golfo E olha Bota torando nele É rapidinho, tu não é vazio Gente, aqui não faz de tudo Tatua, fura a orelha, fura o prequete Fura tudo que você imaginar aqui, fura, gente Aqui faz de tudo, aqui Tudo, tudo, tudo Ingrid Bebe já furou o prequete, não foi, Ingrid? Meu Deus, eu não tenho vergonha na minha cara não Sou realmente uma vagabunda Eu amo sentir dor Gente, quem fura aqui é ele Arrasa a mão levinha, gente Eu não tenho vergonha na minha cara Que eu vi o furar ainda Mangabinha Mangabinha, tu já provou? Mangabinha o negócio que tu falou? Hein? Eles que vão doir a gente Tu já provou, Mangabá? E aí, Mangabá? E para de me perturbar o demônio Vou colocar sua cara fora, viu? Demônio E aí, Mangabá? A CIDADE NO BRASIL